Olá pessoal, AJ aqui e bem-vindos de volta ao canal, desta vez com uma nova série de Pokémon, Pokémon Black e Pokémon White. Esta vai ser a minha primeira série co-op no canal e para ser uma série co-op eu não posso estar aqui sozinhos, tenho aqui a minha amiga. Marta, olá, eu sou a Marta e vim participar neste co-op de Pokémon Black and White. Pronto, basicamente nós já tentámos fazer isto há algum tempo atrás, mas os dois a jogar Pokémon Black e estávamos a correr bem, então decidimos partilhar aqui a nossa experiência no canal, convidei a Marta e estou muito contente por ter a Marta aqui comigo. E bem, eu vou estar a jogar Pokémon White, Marta com o Pokémon Black e vamos tentar dar o nosso melhor para não deixar ninguém morrer, certo Marta? Ninguém morre no primeiro episódio. Ninguém morre no primeiro episódio. Bem, vou carregar neste momento. Pre-start. Então, Zekrom aqui, bonito na capa. Bem, new game. E fazes tu a voz da professora? Ok, eu faço a voz da professora, deixa eu ver que voz é que eu vou fazer. Dizem uma voz de mulher assim, meia idade, meia idade, ela está pronta para... Com uma voz de quem já tem alguma sabedoria, de quem já conhece algumas coisas... Ok. Olá, meu nome é Professor Juniper, todos me chamam o Pokémon Professor. Hmm. Oh. Oi. That's right, this world is widely inhabited by mysterious creatures called Pokémon. Pokémon have mysterious powers. They can come in many shapes and live in many different places. We humans live happily with Pokémon. Living and working together, we complement each other. We help each other out so we are out to accomplish difficult tasks. Having Pokémon battle, one another is particularly popular and it depends the bond between people and Pokémon and that is why I research Pokémon. Well, that's enough from me. Could you tell me about yourself? Bem, eu sou um rapaz. Eu sou uma raparia. Ok. Que nome é que vais dar? O penteado que ela tem aqui. Este rapaz é feio com este chapéu. Eu sou uma rapaz. Eu sou uma rapaz. Bem. Se já não sabem, o meu nome é AJ. Prazer. Bem-vindos ao canal. E vai ser o nome que eu vou dar. O personagem. Que nome é que tu vais dar? Marta? Marti? Marti. Marta Wayne? Marti. Hã? Marti, Marti. Marti, Marti. Ok. Your name is AJ Marti. Yes. So, your name is AJ Marti. What a wonderful name. Well then, I'm going to introduce you to your two best friends. This young man is Charon. He can be a little difficult, but he's a very honest person. This young woman is Bianca. She's a little fighty, but she works very hard. I think you three have potential, so I'm going to give you a very, very important Pokemon. AJ, Marty, the moment you choose the Pokemon that will accompany you on your journey, your story will truly begin. During your journey, you will meet many Pokemon and people with different personalities and points of view. I really hope you find what is important to you in all of these travels. That's right. We friend new people and Pokemon and grow as a person. That is the most important goal for your journey. Let's go visit the world of Pokemon. Okay, six minutes, yeah. Okay, Beamfreak Presents. Fast forward. Pokemon White Version or Black Version. For our starter, we're going to do it in a way random. And do you want to explain how we're going to do it? How do we choose our starter? Well, the two is one. Or I roll a data, roll a data, and we choose the Pokemon like this. Or, each one of us says what the other has to choose without knowing the Pokemon that the other has. Oh, you say just one to three, and the other has to choose this? Or, left, right, left, right. Gostas this idea? Gostas this idea? Goste, I think I'm a bad idea. The question is, if I choose the Pokemon wrong, you're going to be a bad idea. If you choose the Pokemon wrong, I'm going to be a bad idea. Bad idea, yeah. Confiemos one on the other? I think so, I think we can trust. It's almost as random as... That's why... So, let's go, make your voice to Sharon. And you make your voice to Bianca. Bianca. Okay. Okay, he can be a bit difficult. Difficile, according to the professor. I heard from Professor Juniper. We can have a Pokemon. What's keeping Bianca? There she goes. Hey. It again? Sorry. Bianca. I've known for 10 years that you have no sense of time. But seriously. Today's the day we get a Pokemon from Professor Juniper. Sorry, Marty. Sorry, Sharon. Where are the Pokemon? Marty's house. So, Marty gets first pick. Naturally. The Pokemon are waiting for us inside the gift box. Okay, AJ, Marty. You go first to take a peek at the gift Pokemon. I want to meet the Pokemon right now. Okay. So, I'm going to go to the box. Let's go read. Let's go. Okay. I've brought the three Pokemon, one for you and one for each of your friends. Please hold your choices politely. Enjoy your Pokemon. Professor Juniper. Okay. O teu Pokemon vai ser o terceiro. O da direita. O da direita. Então, o teu... Eu acho que... Eu acho que devíamos... Yeah, qual é que é o meu? O teu vai ser o da esquerda. Então, se calhar, vês primeiro o do meio. Yeah, vemos ambos o primeiro do meio. Okay. O do meio. So, pronto. Oh, o meu do meio era um Vibrava. Okay. E o teu? O meu era um Wigglybuff. Oh! Okay. Não fico chateada. Então, para mim é o da direita. Da esquerda. E para ti é o da esquerda. Então, se para mim é o da direita, eu vou primeiro para a esquerda. E tu vais primeiro para a direita. Oh, meu Deus. O meu da esquerda era um Drifplein. Drifplein. Qual era o teu? Era um Alakazam. Uau. Drifplein. Drifplein. Não me lembro se alguma vez usei. Seria interessante usar, mas... Okay. Então, vamos agora... O que é o teu? Espera aí. Vamos contar até três. Um. Dois. Três. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. O que é que é o teu? A Snow. O quê? A Bomba Snow? Quatro vezes fraco contra fogo, mas eu gosto muito. Mas eu gosto muito. O meu é um Seadot. Mas é bom. O Shiftry é bom. Perde quatro vezes para inseto. Perde para luta. Perde para fogo. Perde para voador. Eu também perco para essas coisas todas. O Shiftry perde para tudo. O meu também perde para tudo, mas são pokémones fixe. A erva e escuridão é uma das piores... Talvez a pior combinação de tipos para pokémon. É a que tem mais fraquezas no jogo. Eu estou contente com o meu Bomba Snow. Eu vou escolher aqui o meu Seadot. É o Bomba Snow. Eu estou tramado. Se eu vou lutar contra o Vibravel e contra o Drifly. Mas já pensaste nisso. Ok, eu ia encantar falar. Ok, eu vou escolher esse pokémon. Sharon, esse é o teu. Ei, como você conseguiu escolher o meu pokémon? Oh, não importa. Eu queria esse aqui do começo, de qualquer forma. Snob. Ok, vamos lá. Everyone has chosen a pokémon, so that's that. Hey, I know. Let's have a pokémon battle. Honestly, Bianca. Even though they're still weak pokémon, you shouldn't have pokémon battles inside house. Wart, these little ones are weak, like you said. We have to let them battle so they'll get stronger. Marty and AJ, get ready for a pokémon battle. O meu é o Webster. Ei, eu espero que o meu Seedot seja macho. Porque eu normalmente chamo os meus Seedots macho Nutboy. Ah, ele tem uma Lakazam. Oh, meu. Um Vibravel. Uau. Está a dizer que tu tens. É fêmea primeiro. Warning. Oh, meu Deus. Seedflare. E o Worryseed. Em que nível é que está o teu oponente? 6. E ah, por causa dos 10%, eu disse. Se um pokémon estivesse em nível 5, estará um nível acima. É aqueles 10%. Mas o que é que eu faço com o Seedflare? Eu com o Seedflare não consigo matar este bicho. Eu vou perder. Bem, Seedflare, tenta-te... O Vibravel tem Special Rend. Quê? E falhou. E eu acertei o Seedflare. Oh, meu Deus. Oh, não. Baixou o Special Defense, mas não deu nem metade. Uau. O Vibravel, se acertar o Special Rend, eu morro. Bulldoze. Ele tem Bulldoze. Uau. Não dá nada. Ei, por favor, acerta o Seedflare. Acertei dois Seedflare seguidos. Incrível. Este Seed... Oh, esta Seed. Pronto. Já estás fã. 240 de experiência. Nível 6. Eu vou subir. Não sei quantos níveis. Nível 7. É só no nível 8. Uau. Aprendi Stun Spore. Isto é muito bom. Nível 8. Nível 8. Uau. Este bom é sinal, vida. O meu estado mais alto é a defesa. Eu não tenho Special Attack. O meu Special Attack é o estado mais baixo. Player Defeated Leader Rachel. Eu passei... Conseguiste? Eu passei alguns... Sim, sim, mas eu passei alguns... Alguns diálogos à frente. Oh, ok, ok, ok. Então, peraí. Estes você até o Sharon. Ok. Você tem a Bianca. Uau. Você vai ser incrível. Ok. Bianca, você pode olhar por aqui? Ok, ok. Uau, o que aconteceu? Sim. Dã, dã. Você já está na batalha? Oh, não. Estou agora... Estou... O Sharon está... Estou recuperado meus patrimônios. Estou completamente useless. Aqui, eu vou restaurar o seu Pokémon para você. Ok. O Pokémon precisa ser fixado, também. Ok. Ok. Agora é a parte mais complicada. Eu conto um direito. Como é que você batalha também? Sim. Oh, eu tenho certeza que você pode batalhar sem transformar a sala em uma área de desastre como eu fiz. Eu acredito que você está certo. Não será um problema para eu manter a sala de desastre como eu fiz. Além disso, não é verdade se você dois são os únicos que se divertem a batalhar. É decidido. Você será o meu oponente na nossa primeira batalha de Pokémon. Vamos ver o que você pode fazer, meu Pokémon. Ok. Você agora vai... Você está contra o Laurence? Mas ele agora tem uma Eaglybuff. Tipo, agora está chafa. Bebe. Eu tenho um Drift, por exemplo. Oh. Se ele tiver um ataque tipo Flying, tipo de verbo. Está em nível 6, eu. Eu só com Stun Spore. Ok. Eu vou dar Stun Spore, não. Ele tem Jump Kick. Oh, já foi. Deu 9 pontos de dano. Wow. É que tipo... Duvido. Duvido que Seed Flare dê dano a este. E é que... Se é que eu acerto... Acertei. Wow. Estou a acertar o Seed Flare. O Flare está com o Macro e o Espetacular. Eu dei-lhe para aí um quinto de dano. E ele está paralisado. Boa. E vai chegar-lhe o Special Defense. Outro Seed Flare. Agora falhei. Wow. Jump Kick. Ele acertou. Eu vou perder mais um Jump Kick e eu morro. Falhei o... Ele está a usar Curse. Ele é um Ghost Type. Ele está a tirar o HP a ele próprio. Mas vai-me tirar a mim. Sobrevivei com um... Wow. Tenho que acertar este Seed Flare. Tenho que acertar este Seed. Por favor, Seedot. Vai sair a minha bolotazinha. Acertei. 252 de Experiência. Mais os níveis. Nível 9. Nível 10. Ah, tu já tens o jogo de Street Fighter. Leader Marilyn. That's a Pokemon Battle. Wow. Nível 10. I made a strange plunder in my first battle. But... But this feeling I have. I'm finally a trainer. But first, we'd better go apologize to your mother about this messed up room. I'd better come too. Let's go. Yeah. Nós não temos aqui computador para... Para ter aquela poçãozinha. Bem, vamos ter que ir. Laboratório danos. Yeah. I'm very sorry about all the trouble, man. We can clean up. Okay, vou para a mãe. Cleaning up? No worries. I'll take care of it later. Shouldn't you be on your way to meet Professor Juniper? Yes, thank you. Please, excuse us. Come on. Let's go thank Professor Juniper. I'll be waiting in front of the Pokemon Research Lab. Wait, I have to go home first. Thanks for having us over. Now we're going to hit the 4th. We're going to get the 4th. I'll be waiting in front of the Pokemon. My, my, AJ. Pokemon battles are so lively, aren't they? I could hear the Pokemon cries clear down here. Hmm, that sure reminded me of my first Pokemon battle. Oh, and you know, after a battle, you need to rest your Pokemon. Okay, I'm just going to say this Seedot, this Seedot, this Seedot will be magical. Your Pokemon is looking great. Now if you're going out, don't forget your cross receiver. I-Tech. You're going to thank the Professor too, right? Better get going on it. Okay. I think we have to go to Bianca's house. I think we have to go to Bianca's house. Ela tá aqui. Oh. Ela desceu. Vamos segui-la. E a casa da Bianca é qual? Este? Não, esta é a casa do Xera. Ok, esta é a casa da Bianca. Oh. Não! Não! A tosand... A tosand times, não! I'm... I'm a good trainer who got a Pokemon and everything. I can totally go on an adventure. Okay, it's fine. I'll be waiting for you in front of the lab, okay? Well... A Bianca. Vale a pena falar com o pai? What nonsense is this? How could my daughter, who knows nothing about the world, be going on the journey with Pokemon? Come on. You idiot. You idiot. Okay, bem. Vamos lá ao laboratório, certo? Miles. Eu acho que agora estão lá os dois à espera. Já estão os dois à espera. Vamos aqui. Bota. O que? Vamos lá. Vamos ao meet o professor. Da-da-da-da. Finally. O que? Ahem. Oi, there. Eu estou esperando por vocês, jovens. Vou me apresentar você novamente. Meu nome é... Professor Juniper, eu conheço o nome. Come, come, Charon. Não é a hora de fazer tudo mais tarde. Hoje é o dia para lembrar todas as coisas, então é melhor para se comportar com uma forma de formato. Bem assim, meu nome é professor Juniper, e eu estou investigando quando e como a criatura chamada Pokémon começou a existência. Ah? Ah, é uma coisa estranha. Você já está a Pokémon Battle. Então, talvez isso seja por isso. Você se sente como se você fosse um Pokémon. Já começou a confiar em você. Por favor, você gostaria de dar a seu Pokémon um nome? Sim. O que é que eu dou de nome a uma Cidote, mas que é fêmea? Isso é nuts. Eu não sei. These nuts? Não sei, que nome é que vais dar ao teu? Eu vou dar Snuggles, porque é o nome que Snuggles deu ao seu Pokémon Snow, e eu adorei o nome. Uau. Uau. Ok. Não é tão fofo. É feio. Fofo é esta Cidote. Ok. Eu vou te falar, Miss nuts. Não. Miss... 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 Onde está? Ok. Você já está? Já já. Ok. Hum, hum, eu sei. Você está ok com o nome de Mizznets ou Snuggles? Sim. Mizznets ou Snuggles, é um nome. É um nome tão ótimo. As for why I gave all of you Pokémon. Isso é para Pokédex, certo? Pokédex? I have astonished. Nice work, Charon. You have already studied Pokémon extensively, haven't you? Still, let me explain everything from the beginning, for everyone's sake. The Pokédex is a high-tech device that automatically records the Pokémon you encounter. So, I want you three to visit many places and meet all of the Pokémon in the Unova region. This is my request. AJ, Charon, Bianco. You'll go on the adventure to complete the Pokédex, will you not? Nope. Professor, here's what I need from you. What I want to hear are the courageous words of people who will blaze... blaze new paths around the world. I want you three to travel to many distant places and meet all of the Pokémon in the Unova region. She says the same thing. Yes. Bianca? I said yes right at the beginning, that's why I already came here. Okay, I mean, yes, Professor. Okay. Thank you very much. Because of you, I can become a Pokémon trainer exactly as I've always wished. All of you, thanks. You have given me the best possible answer. You said no. Okay, let's continue. Professor Juniper... Next, I need to teach you how to meet Pokémon. Please meet me at Route 1, okay? Okay. At Route 1. Professor asked us, it's okay to go on adventure, right? I can explore and maybe find out what I want to do in life. I think I'd like that. Of course. We can travel however we want while we complete the Pokédex. Okay, let's go. And I think we'll end the episode with... Oh, my mother. Bianca. Bianca. I was not there. Come on! Oh, there you are! Huh? And... What did the professor have to say? She asked you to complete the Pokédex? I can't believe it! Bem, na verdade, eu posso. Eu já sabia que ela ia perguntar. É por isso que eu trouxe-vos 3, esses downlaps. Vou-lhes com você. Ok. Para nós vermos em que routes é que... Se já mudámos de route ou não. Para novos encounters. Vou-lhe-lhe bem cuidado. Mãe, e uma para você também, Bianca. O que? As for your room, AJ. Or, what's left of it? No need for any of you to worry. I'll take care of tidying up. Ok, AJ. Ah, Pokémon. They're so cute, but they have enough power to destroy a bedroom. They are really something. With Pokémon like that at your side, you'll be safe wherever you go. I'll let your parents know. I hope that... In addition to the Pokémon you'll find lots and lots of places you like in the Unova region. And become wonderful adults. Have a great trip. Bye! Thanks, Mom. If I use the town map, I always know where I am. That's certainly helpful. Shall we head to Route 1? The professor is waiting. Let's go! Marta, hurry and come too, ok? Yay! Well, let's go here. Ok, Route 1. Hmm, Bianca has already seen it. AJ, it's this way. Bianca says we're starting a journey together. She wants us all to take our first step at the same time. AJ, let's all take the first step on Route 1 together. Ok, here we go. Who? Hey, Route 1. I wonder what will happen. Isn't this so exciting? It sure is. Come on, the professor's waiting. Professor Juniper, I'm sorry to have kept you waiting. Now that everyone's here, I'll explain. The Pokédex pages auto-update automatically whenever you meet a Pokémon. Moreover, it's set up so that you obtain even more information when you catch a Pokémon. To make this clear, I'm going to demonstrate how to catch a Pokémon. Okay. Ainda bem, because none of us knows how to catch a Pokémon. I've never caught 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 a Pokémon. Never have I ever caught a Pokémon. Yep, I drink. Oh, Minchina used a pound. Oh, now I thought Minchina would kill the Petrat. He left it in red, even in red. Oh, my God. Nível 7. 30 Pokébolas. Dá-nos as 30 Pokébolas. Eu quero as 30 Pokébolas. Aposto que vai aparecer aqui um lendário. E eu vou precisar das 30 Pokébolas para apanhar. 30 Pokébolas dá para apanhar o lendário. Com 30 Pokébolas provavelmente não dava. Com o azar que eu tenho. Did you see that just now? Here's how it goes. Step by step. First, reduce the Pokémon's HP. Pokémon that still have all their energy are difficult to catch. If you can, use your Pokémon's moves to make them Pokémon you want to catch, fall asleep or paralyze it. And I have a gift for you. Some Pokéballs. The Nuzlocke has begun. We can already lose. We can already lose. We can already lose. The Pokébolas are used to catch the Pokémon. Do you want to finish the episode now? Or do we finish the encounter? As you are the owner of the channel, you can choose. Wow. Pokeballs are used for catching Pokémon and for carrying the Pokémon you catch. I'm going on ahead. I'll be waiting for you in Accumula Town. Uh... Damn. She forgot to say that Pokémon jumped out and you in tall grass. I'm heading to Accumula Town too. Beyond. Oh, I see it. But then... Wait a minute! Hey! Listen! Marty. Sharon! Something fun! What? Okay. But we need to get going! I'd imagine the professor is waiting too. In a second? Seriously? Por que não vamos ver quem pode catch o mais pokémon? O mais pokémon, incluindo o que recebemos do professor Juniper, é o ganho! Actually, isso parece interessante. It will fill up Pokédox pages, então eu acho que isso vai fazer o professor, também. Ok, então, até que reach Akimelu Town, cuidado com os seus pokémonos em sua própria casa. We'll do the best, for sure. Minha de Tepi. Ok. Bem. Eu acho que acabamos de encontrar este pokémon só para acabar bem o episódio. Ou... Tudo bem. Ou começamos o episódio logo com o encounter. O que fazer? Acho que vamos acabar o episódio de hoje por aqui. E deixar isto um bocado cliff, cliffhanger. E no próximo episódio começamos propriamente a nossa aventura. Com o nosso primeiro encounter. Pronto. Quero agradecer a todos os que estão a ver. Não se esqueçam de deixar aí o gosto. Subscrevam ao canal se são novos. E em meu nome e da minha amiga Marta. Muito obrigado. Marta? Vamos no próximo episódio. Obrigada. Obrigado a todos por verem. E até à próxima. Tchau.